Resumão dessa semana, o destaque é o Rio de Janeiro, teve muito recorde, teve chuva, teve o Corrida Perfeita em peso com mais de 30 alunos, pra gente falar muito sobre isso hoje e com um convidado especial, Marcão, nosso treinador direto da Espanha, tá no Brasil passando a temporada, vai participar hoje desse resumão. Solta a vinheta aí, editor! Fala galera, aqui é Thiago Souza da equipe Corrida Perfeita, estamos em mais um resumo semanal, cheio de destaques, conteúdos, novidades do Corrida Perfeita e principalmente pra falar da Maratona do Rio, que foi esse final de semana, Maratona e meia no sábado, bombando e tô aqui com o Marcão, Marcos Schneider do meu lado, treinador do Corrida Perfeita, fala aí Marcão, beleza? E aí Thiago, beleza? E aí galera, beleza? Marcos, pra quem não sabe, ele mora na Espanha e tá passando uma temporada no Brasil aqui agora esse ano e veio passear aqui na nossa sede em Brasília, passear, trabalhar com a gente daqui, aí falou, vou convidar ele pro resumão, fazer uns comentários aqui, vai ser o nosso... Tô me sentindo especial aqui, cara. Vai ser o nosso Casa Grande aqui hoje, o Falcão, o Falcão que é do Sul, né? É isso aí, é. Do Falcão, o Falcão, o Falcão lá do Sul, né, conterrâneo, enfim, fazer uns comentários aqui sobre o nosso resumão pra gente bater aquele pato, trocar aquela ideia e trazer os conteúdos e novidades dessa semana. Lembrando que se você tá vendo no YouTube, né, se inscreve no nosso canal, não deixa de dar o like, compartilha com os amigos o conteúdo também que tá disponível nas plataformas de áudio, então também segue a gente lá pra receber os novos conteúdos, podcasts, etc, tá bom? Não deixa de fazer isso. E pra gente já começar aqui falando primeiramente das novidades e recados do Corrida Perfeita, pra você que é nosso aluno, acho que uns dois resumos pra trás, a gente falou da aba Progresso que a gente tá pra lançar no aplicativo, né, Marcos? Essa semana a equipe tá com tudo pronto aí, se as lojas Google e Apple Store não atrapalharem, pra lançar essa aba Progresso no nosso aplicativo, onde você vai poder acompanhar a sua evolução em quilometragem em determinados períodos do ano, do mês e também acompanhar o teu desempenho ali, a tua evolução de desempenho nas últimas semanas. É uma primeira versão, né, então o objetivo é que a gente vá melhorando isso cada vez, Marcos, né, pra gente ter a galera ali de forma meio que automática na mão mesmo ali, conferindo como é que ela tá evoluindo na corrida, né, a galera ali do plano essencial principalmente. E pra quem tá ligado aí no nosso cashback, né, a plataforma de cashback e descontos do Corrida Perfeita, temos aqui alguns destaques de algumas promoções que a equipe separou pra gente, lembrando que se você não faz uso ainda do aplicativo, basta você abrir o link que vai tá aqui na descrição pra conferir como é que faz isso. Marcos chegou no Brasil e agora começou a usar, né, Marcos? Conseguiu acessar lá. Agora eu tô conseguindo pela Play Store daqui, baixar o aplicativo do cashback, vou começar a usufruir aí dessas vantagens que os nossos alunos já tem aí faz algum tempo. É, porque lá na Espanha não tem como, né, porque as empresas são daqui, né, não tem jeito. Cara, então vamos lá, galera, três destaques aqui, ó. Tem várias lojas lá, não só esportivas, né, pra quem já sabe lá, tem de tudo, até posto de gasolina lá pra esse momento de gasolina, cara, faz diferença, um descontinho tem. É, o Carrefour, né, na loja online, tá com descontos lá gigantes em todo o site e tem um destaque pra quem quiser comprar uma bikezinha aí pra dar um rolê e tal, entre as corridas, desconto de 15% nas bikes e ainda tem 3% de cashback que volta pra você usar na sua assinatura do Corrida Perfeita. A Under Armour é uma marca famosa esportiva também, tá com uma promoção especial de, para os dias frios, com desconto de até 50% na coleção de inverno e 7% de cashback, ou seja, pode ser uma boa aí, comprar aquele corta-vento, né, uma roupa aí mais pro frio. Marcão, que é lá do sul, sabe como faz diferença isso aí, né, Marcos? Faz toda a diferença, né, principalmente pro atleta poder se concentrar no treino e não, né, no clima que tá ali. Esquecer o frio que tá matando ele, né. Exatamente, atrapalhando. E por fim, a loja da Nike, que a gente falou na semana passada, a loja online, continua com vários descontos de até 60% em vários tênis, com opções a partir de R$ 1,99, beleza? Promoção muito boa aí, inclusive um destaque é o NEC Air Zoom Structure, tá com descontão de R$ 7,99 por R$ 3,29, desconto gigante mesmo. E na Nike, além dos descontos, tem o cashback de 8%, que é bastante bacana, beleza? E falando agora dos conteúdos do Corrida Perfeita, os conteúdos aí que foram divulgados na última semana, vamos dar destaque pra vídeos do nosso YouTube, tá bom? O primeiro destaque é um conteúdo, parte de um trechinho de um workshop que o Andrei fez lá na Centauro, em São Paulo, na Centauro Esporte, na loja, sobre uma técnica que te faz correr com menos impacto e mais conforto. É algo que pra quem já acompanha os nossos conteúdos e tá seguindo fielmente a metodologia do Corrida Perfeita, você já sabe do que se trata, mas pra quem não sabe, vale conferir esse vídeo, que vai ficar o link aqui na descrição, pra entender melhor como é que, com algumas experiências práticas que o Andrei fez lá no workshop, pra você entender como é que sua técnica pode ser mais eficaz e menos lesiva, beleza? E agora aqui temos dois destaques de vídeo, que são vídeos lá da, sobre a Maratona de Porto Alegre em meia, que foi na semana passada, o Marcão tava lá, né? Inclusive ele aparece em um desses vídeos. O primeiro foi uma live que eu fiz com dois alunos do Corrida Perfeita, contando como é que foi a experiência deles nessa prova. Então se você tem interesse em fazer essa prova no ano que vem, vale a pena ver essa live com os dois alunos do CP, que eles contam além da prova deles, mas tudo que eles perceberam lá, né? Um dos alunos era a Pathy, é lá de Porto Alegre mesmo, e o outro aluno, ele é daqui de Goiás, então ele trouxe uma experiência de quem vive no calor e foi lá no frio fazer a prova, onde ele ficou, enfim. Foi bem legal, vale a pena, se você tá interessado em fazer essa prova no ano que vem, conferir essa live aí, foi bem bacana. E teve o vídeo que o Marcão produziu junto com um aluno, correu junto com o aluno dele, o Beto Bass, que fez 21K em 1,38 aos 55 anos, né Marcão? Fala um pouquinho rapidamente desse vídeo, até pra não dar spoiler demais pra galera ir lá ver, né? É, eu posso dar o spoiler de que é um vídeo bem emocionante, porque passa todo o processo de treinamento, né? O Beto chegando até lá com um objetivo em concreto. A gente falando, inclusive, antes, né, do vídeo começar, de fato, sobre um possível objetivo a mais que a gente tinha, que foi o objetivo que a gente conseguiu, aí se quiser saber qual foi, assiste o vídeo, tá? Assiste o vídeo, então recomendo, porque foi um momento onde pai e filho, né? O Beto correu junto com o filho dele, eles correram pela primeira vez juntos, eu estive lá gravando tudo isso e foi realmente muito bacana ver toda a evolução do Beto até chegar lá. O Beto, quando começou comigo, ele tinha, né, algumas dificuldades ainda de estar atingindo aquele objetivo que ele tinha na meia maratona pra baixo de 1,40 e a gente foi lá e mandou ver, o Beto mandou muito bem, saiu um baita tempo, o Beto aí com 55 anos, cara. Pronto. Pace de 4,37, no final tava bem mais rápido até, a gente foi mostrar esse objetivo lá e deu bom. Confere lá e se expira, né? Porque é só uma história inspiradora aí pra mostrar que até pra quem tá começando com o treino adequado, com paciência, se chega longe, né Marcão? Com certeza, com algumas dicasinhas também que valem a pena colocar em prática na hora da prova. Bacana. E vamos falar agora da grande notícia, né? O destaque de notícia desse final de semana, semana passada foi Porto Alegre, essa semana a maratona do Rio de Janeiro, que no sábado contou com 21k na prova e no domingo 42. Ainda tinha o tal do desafio, né? Que já rola há alguns anos, que o cara que corre 21 no sábado e 42 no domingo. Falando em idade, temos mais um destaque, mais um aluno do Marcos, daqui a pouco a gente vai falar dele, que é o Seu Sebastião, que com 63 anos, correu esses 63km, 21 no sábado e 42 no domingo. Segurei que ele vai aparecer daqui a pouco aqui no depoimento. Mas primeiro vamos falar como é que foi essa prova, né? Primeiro, cabe destacar que, cara, foi uma galera do Corrida Perfeita, né? A gente tem aí mapeado pelo menos uns 30 alunos que estiveram na prova, no desafio, na meia, na maratona. Pessoal foi massa. Muita gente mesmo, né? Ainda teve o destaque dos treinadores, que também vai ter um vídeo parecido com esse do Marcos, onde o Gustavo acompanhou um aluno, o treinador Gustavo Guedes acompanhou um aluno dele no sábado nos 21K e o Andrei acompanhou o Serjão, aluno dele também nos 42 e no domingo. Eles gravaram tudo isso, assim como o Marcos gravou lá em Porto Alegre e vai sair vídeo na próxima semana, ao longo da semana aí. Não é, não é, editor? Vai sair vídeo novo aí com essa galera nos próximos dias, mostrando como é que foi essa experiência lá no Rio. Inclusive, no domingo teve muita chuva. foi bem desafiador para a galera fazer a maratona. No sábado, solzão, coisa linda, parece. E no domingão, a chuva caiu com vontade. Mas antes de falar do seu Sebastião aí, que foi um dos destaques desses nossos alunos, vamos falar dos resultados, né? Primeiro, no sábado, no 21K, teve o Danielzinho, que já foi destaque do nosso conteúdo aqui, que se tornou o recordista brasileiro de maratona. Ele fez o 21 em uma hora e um e três segundos. 2,57 pace. Tá forte, moleque? É rápido ou não é? Tá forte, moleque? Nossa senhora. Parabéns para ele, parabéns, Danielzinho. Um grande tempo aí. Foi o segundo melhor tempo da história de um brasileiro na meia-maratona. O recorde até hoje pertence ao Marilson, que fez 59,33 lá na Itália em 2007. Mas ele cravou o melhor tempo em solo brasileiro, Marcos. O melhor tempo da história da prova e em solo brasileiro. E de uma prova com alguma característica técnica, inclusive, que não favorece. Muita curva, cotovelo. O melhor do desempenho possível. Não é o percurso antigo do Rio, que você saía de uma ponta lá perto da barra e chegava direto ali na orla do Flamengo, na terra do Flamengo. Porque você ia diretão, praticamente. Não tinha muita curva, não tinha muito cotovelo. Agora essa não, o motor tem muito cotovelo. Talvez ele fosse até mais rápido, né? Bem provável. Show de bola. E no Feminina, a vitória ficou com a Amanda Aparecida, que fez o tempo excelente também de 1 hora 18 e 29 segundos. E já no 42, domingo, teve muita chuva, como a gente falou, né? O pernambucano Justino Pedro foi o bicampeão da prova. Ano passado ele tinha batido o recorde da maratona nesse percurso, com um tempo de 2 horas e 3,31. E mesmo com a chuva aí, não atrapalhou tanto. Atrapalhou, acho que para um cara profissional, 3 minutos é muita coisa, né, Marcão? É bastante coisa, né? Mas é, provavelmente a chuva aí atrapalhou. A chuva atrapalha, até pelo grip, né? Na hora de guisar no asfalto ali. Bem provável que eles notem bastante, muito mais do que nós, com certeza. Exatamente. Então ele acabou fazendo em 2 horas e 16 esse ano. Mas mesmo assim, um baita tempo aí, se tornando o bicampeão da prova, deixando aí os africanos que vieram para trás. Massa. E no Feminino, aí não deu para africano, na verdade. É tipo, Kbebush, Isma, bateu o recorde da prova a completar em 2,34 e 3,33. A mulher é pronta também. Bacana. Então vamos falar aí dos nossos atletas mesmo, né? Aqui amadores, que estão conosco no Corrida Perfeita. Do Sebastião especificamente, que eu comentei agora há pouco, que ele fez 63 anos e correu 21K no sábado e 42 no domingo. Confere o vídeo dele aí, ele contando qual foi o resultado que ele obteve. Se surpreenda. E aí, conta aí para a gente, desafio 63 anos. Vem lá de Cuiabá. Isso. E aí, como foi a prova? Olha, foi realmente um desafio. Eu lesionei, eu tinha que fazer fisioterapia. Ontem deu uma pisgada na minha perna, eu tinha que maneirar hoje. O que foi ontem? Você me mostrou, acho que foi 1,55, não foi ontem? Hã? Foi 1,55 ontem. É, 1,55. Hoje não deu o sub-4. Você queria o sub-4, você me falou. Aí não foi possível. Foi quanto hoje? Deu 4,15, parece. Tá bom. Muito mais, velho. Então tá bom. 61 quilômetros aí em... 63. 63 quilômetros em 5,30 de pace mais ou menos, deve ter dado isso? É, eu vou chamar as duas, né? Parabéns. E aí? Malou então. Chama a galera aí para vir treinar com a gente, pô. É, vamos lá pessoal. Treinar a corrida perfeita que vale a pena. Valeu? Valeu, obrigado. Viu aí, né galera? Que fera. Baita tempo, né Marcão? E por coincidência, o Sebastião é aluno do plano personal com o treinador Marcos. Como é que foi esse negócio dele ainda fisgar? Tem uma fisgada no sábado, ainda é lá e meter 4,15, que é um tempo que muita gente não consegue na maratona, né? Nem o tempo da maratona e nem o tempo da meia, né? Exatamente, ficou em 55. O cara que meteu a meia sub 2 ali no dia anterior, ele me comentou, né, sobre essa fisgada que ele tinha sentido. O Sebastião, ele já teve uma lesão no passado, a gente conseguiu, né, remediar ela e, enfim, ele resolveu o problema através do treino de fortalecimento e a melhoria da técnica. Mas, passei algumas dicas para ele ali também, para ele se recuperar para o dia posterior ali que vinha a maratona. E foi lá e mandou ver, somando aí os 63 quilômetros com 63 anos de idade, cara. Com um perrengue no meio, né? Com um perrengue no meio, a prova era muito especial para ele, a gente já sabia disso, né? A gente vinha conversando, o Sebastião é um aluno mega interessado. Eu acho que ele é, sem nenhuma dúvida, um dos alunos mais focados que eu tenho. Lanilinha verde, cara, dá gosto de ver, cara. Eu abro a planilha do Training Peaks. Treina direitinho. Tá ali, cara, é nota 10, Sebastião. Parabéns, né? Parabéns, siga assim. Eu sei que tu tá vendo aí e que sirvo de exemplo para muitas outras pessoas, né, Thiago? Sim. O pessoal fala, ah, meia subi dois, mas eu já não sou tão novo, né? Eu quero fazer a maratona, mas não sei se eu tenho idade. E aí? Ou o cara novo que às vezes tá começando a correr, tá ali capengando com os primeiros quilômetros e fala, não, não dou conta nunca de correr uma mesma maratona na vida, né? Uma maratona, aí o exemplo. É que com um treino adequado é possível, né? Inclusive, falando em treino adequado, eu fico com o convite aí para você fazer parte do grupo que o Sebastião faz, que o Beto faz, que é treinar com a gente na nossa assessoria online, o Clube Corrida Perfeita, que vai ficar aqui na descrição também, corridaperfeita.com barra clube. Se quiser treinar no plano personal, se o seu perfil for alinhado com o Marcos também, a gente pode encaminhar para ele. Mas tem vários treinadores preparados para ele atender também de forma individual, assim como atender o Beto, atender o Sebastião e muitos outros atletas que estão conosco hoje. Beleza? E vamos para a parte final aqui agora do nosso resumão semanal, que é o nosso Medal Monde, o destaque dos alunos do Corrida Perfeita nas provas pelo Brasil. O Rio bombou, obviamente, né? Cheio de gente lá na prova, mas a gente também teve galera em outras provas aí pelo Brasil, que os eventos voltaram de vez mesmo, ainda bem. Deve, pode, teve coisa para tudo quanto é gosto aí. Primeiro vamos falar das provas fora do Rio, né? Depois a gente segue a sequência aqui da galera do Rio. Vamos lá. Primeiro lugar aqui tivemos a Luciane e o Natan na quarta corrida Circuito Mundo, etapa da Inglaterra. Negócio internacional, hein? Lá em São João da Boa Vista, em São Paulo. Parabéns aí pela prova, participação de vocês. O Sâmio Barros, 21k lá na corrida da MP em Sobral, no Ceará. Vamos para a extrema, né? Do Rio já estamos lá no Ceará já. É o Brasilzão, estou aí participando das provas. A Michele Marques fez 5k na Cats Run em São Paulo. Ela é aluna personal do Jackson, inclusive. Parabéns aí, Michele. Demilson Nascimento fez 10k na corrida de race de Cuiabá, que é uma corrida super famosa também, né? A corrida de race lá é bem tradicional, Mato Grosso. Parabéns aí, Demilson. Pedro Campione fez 5k no circuito CPFL de Indaiatuba, São Paulo. Parabéns aí pelo recorde pessoal, inclusive, nesse tempo aí do 5k. Zé Roberto, prova de semana passada, mas ficou para essa semana, né? Mandou atrasada aí a fotinha. Ele fez a Live XP lá em São Paulo. Parabéns aí pela participação também na prova. E o Vinícius Tomazinho, que é nosso aluno aí já das antigas, fez 6k na segunda corrida com a Tarrani em São Paulo, terceiro lugar na categoria, Vinícius. Não, o Vinícius está aí se superando sempre. Ele também teve um passado aí de ter se machucado recentemente, mas ele deu a volta por cima, ele respeitou os descansos, né? Até conversei ali com ele, a Vivi também. E está aí o resultado, né? Está aí na categoria. E ele é aluno do plano essencial, né? Exatamente. Mostrando que também com disciplina você não precisa ter ninguém no seu pé ali o tempo todo também não, né? Você recebe o treino e faz, né? Com certeza. E também estamos ali para atender, como a gente atende sempre o Vinícius. Quem estiver disponível, exatamente. O pessoal tirando as dúvidas ali, o Vinícius sempre bem participativo ali no chat com a gente e está aí o resultado. Mostrando que o plano essencial também funciona para quem se dedica. Beleza. E agora vamos falar da Maratona do Rio, né? Bombou. E aí, como tinha muitos alunos também, nós preparamos lá junto com o parceiro uma estrutura de tenda no pós-prova para quem quis participar. E aí nossa equipe foi para lá. Dois treinadores, o Andrei e o Gustavo. Eles fizeram o Andrei 42 com o aluno. O Gustavo fez 21 e 42 no segundo dia sozinho. E também estava lá o nosso Farofa, que está sempre aqui nos resumos, né? Ele foi lá também fazer a cobertura da prova, enquanto o marketing apoiando a galera. E também, falando dos alunos especificamente, primeiro, Sergião Bandeira, né? Que é nosso aluno desde 2016. Vai ter o vídeo com ele, que correu com o Andrei e os 42. Parabéns, Sergião. E por mais uma Maratona. O Sérgio é fã do Rio, fã da Maratona do Rio, né? E também está conosco aí há mó tempão. Parabéns por mais uma vez estar conosco nessa jornada aí na tua prova favorita, que é a prova no Rio. Renato, que correu com o Gustavo os 21K no sábado, também fez um baita tempo. Bateu o recorde, fez 1,52 lá na prova. E vai ter o vídeo com ele também. Jorge Furtado fez 21K. Meteu o sub-2 dele lá. Gustavo Costa fez 21K também lá no Rio. Cidata Monteiro estava no 21. Henri Schira fez o desafio 21 mais 42. Primeiro desafio dele. Parabéns, é para poucos esse negócio, né? Tem que dar parabéns mesmo, dobrado para essa galera. O Cid, ele teve, inclusive, machucado. Esse tempo ele voltou, está aí fazendo os 21 de novo. Bom, bom demais, Cidata. Rodrigo Barbosa fez 21K também. Luiz Eduardo fez 10K, tinha 5 e 10K nessa prova. Parabéns. Sebastião, que a gente já falou, né? 21 e 42, estava lá com a galera. Mandou ver demais aí com seus 63 anos. Carlos Correia fez 21K. Fábio Barcelos também no 21K. Foi a estreia dele, aluno do Jackson, nos 21. Parabéns. Leandro Rocha também, 21. A Geraldinha, que está em todas as provas. Ela faz várias. Parabéns, Geraldinha. Fez os 10K lá na prova de 10 no Rio. Rafael Góes fez 21. Gustavo Magaldi também, 42. Ele mandou um baita depoimento para a gente lá no Instagram, inclusive. Vou até compartilhar depois com o time aqui internamente. Obrigado por esse depoimento. Cara, parabéns pelo seu resultado aí. Mesmo por tanto perrengue que você teve, né? Desafio ao longo desse processo. Federico Henrique fez 21K. A Natália também, que é o nosso aluno desde o ano passado. Estreou em provas. Fez os 5K no Rio. Ela esteve lesionada e agora voltou com tudo. Parabéns, Nath. Patrícia no 5K também no Rio. Primeiro 5K dela. Fábio Coelho, desafio. Fabão também forte no desafio. Parabéns, dobrado, né? 21 mais 42. Fabiano Moreira, 42K. Essa é a aluna do Google também. Fez um baita tempo. Voou lá na prova. Dani Correia fez 21K. Perdão, eu falei, vou voltar aqui que eu me equivoquei, viu, editor? Falei Fabiana. Foi Fabiano, né? Então, vou falar de novo. Vou cortar para sair do zero. Tá, beleza. Teve o Fabiano Moreira também nos 42K, que é aluno do Google. Meteu aí um tempasso na prova. Parabéns, Fabiano. Dani Correia fez 21K. Parabéns aí pela primeira prova no Rio. Hugo Moreira e Marcelo, 42K também, maratona. Galera firme na maratona. Bruna fez 21K e também fez 5K no outro dia. Fez um mini desafio aí, né? Parabéns também, não é qualquer um não. Fez o extra. Treinou direitinho, mostrou que no outro dia estava inteira, né? Quem treina com a gente direitinho, faz os treinos de força, geralmente não sai todo arrebentado da prova no outro dia, não, né? E essa é a moral, né? O cara está vivo no outro dia para fazer coisas tanto do dia a dia como para poder continuar. Travessar a rua sem ser atropelado, né? Correr atrás do ônibus sem cair no chão. Exato. Lígia Vaz também fez 21K no Rio. Gustavo Souto também, 21, aluno do Jackson. O Nilo fez o desafio também, 21, 42. Parabéns, cara. Baita resultado aí nos desafios do 21 mais 42. O Felipe Pascalides fez 21K também nessa prova. Parabéns. E o Guilherme Damasceno, que fez 21K também lá na prova do Rio. Não mandou o Mendelmonda aí para a gente, não mandou fotinha, mas eu vou lembrar da Armelle também, a francesa, que mora no Rio, que é a nossa aluna desde 2019 lá do clube Corrida Perfeita. Foi lá e meteu um sub 2 também dessa vez. Também, que era um objetivo bem desejado dela. Ela vem conversando com a gente sobre estratégias. Inclusive, até acho bacana a gente comentar aqui, né, Thiago? De todas essas 30 e poucas pessoas que tu leu, muitos nomes familiares, assim, né? Pessoas que a gente já conhece do Plano Essencial. Então, sempre ali conversando com a gente, pessoas que se interessam por tirar as dúvidas dos treinos, falar sobre estratégia de prova. E tá aí, né? Um monte de resultado bacana, pessoal firme nos treinos e também sempre interagindo com a nossa equipe. Exatamente. Mesmo você não tendo um treinador dedicado no plano mais econômico, lembrar que eles estão lá disponíveis para responder de forma rápida e quem está usando desse benefício está tendo resultado, né? Então, parabéns para todos que estiveram no Rio e em outras provas para o Brasil. Você que não mandou aqui o seu Mendelmonda aí para a gente, a fotinha lá no grupo do Telegram, manda na próxima prova para você aparecer também. E parabéns para todos aí que tiveram resultados não só de provas, mas em treinos nesse final de semana e tudo mais. Marcão fez uma prova de ciclismo aqui em Brasília, né? Que gosta da bike também, esse rapaz. Parabéns aí pela participação, Marcos. E o Bruno, né? O Bruno que é também da nossa equipe. Então, galera, parabéns. Ficamos aqui nesse resumo dessa semana, convidando você a conhecer o Clube Corrida Perfeita, se não conhece ainda. E até o próximo resumo. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Marcão. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.